Assim que o temporal deu uma trégua, os moradores começaram os mutirões para limpeza das casas e ruas. Na avenida Paulo Lauda, no bairro Tancredo Neves, uma árvore bloqueava a via no sentido de saída do bairro. Na mesma avenida, por causa de um vento forte, um poste de luz atingiu esta residência. A gente levou um susto, a gente não sabia se atendia aqui fora ou lá dentro. Chovia lá dentro e aqui fora. Foi bem assustador. A falta de energia elétrica causada pelo temporal preocupa os moradores, que temem perder alimentos que precisam ser refrigerados. Os aparelhos, eu estava com medo que queimasse tudo até, geladeira, micro, porque tudo ia e voltava, ia e voltava. Mas depois, quando faltou mesmo, faltou decididamente. A noite foi assim, um caos, foi muito quente e eu já sou anti-calor mesmo, sem ventilador, sem ar. A gente está com as coisas todas descongeladas, com esse calor, sabe como é que é, os refrigeradores, freezer, não aguenta. No bairro Pinheiro Machado, a esquina entre a rua Engenheiro Adi João Fordiarini e Vereador Alexandre da Cruz, foi completamente tomada por galhos de árvores. Foi em questão de segundos, começou a estralar tudo e começou a vir as árvores para baixo ali, ficou completamente tapado. A gente está sofrendo bastante com a questão da luz, né, creio que todo mundo, mas aí não tem o que fazer, tem que esperar realmente, né. É importante que a casa quebrou alguns brasilites, mas foram poucos, né, então a gente agradece a Deus, porque perto do que foi, foi pouco estrago, né. As primeiras quedas de árvores foram registradas a partir das 5 horas da tarde do domingo. Aqui no bairro Pinheiro Machado, na propriedade da Luísa, duas casas foram atingidas. Começou a cair daí em cima o telhado ali da minha mãe, caiu a árvore ali em cima, só não caiu na outra casa também, porque tem a sacada, aí segurou. E aqui na frente, quando começou a deitar, caiu tudo em cima do muro ali, arrebentou os fios, quebrou o pote de luz no meio também. Os fios da internet também cortaram tudo, aí acabou demolindo. Canil também, caiu tudo as árvores lá em cima, demoliu tudo. Tchau. Tchau.